E aí galera, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Essa é a sua primeira vez aqui, você caiu de paraquedas, meu nome é Lorenzo Franco É que tá embaçado É porque lá dentro de casa tá muito frio e aqui fora tá muito quente Aí a lente ela dá uma embaçada Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você caiu de paraquedas Seja muito bem-vindo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like Porque hoje eu vou fazer uma viagem com a empresa que eu trabalho aqui nos Estados Unidos A gente vai ter um evento lá no litoral da Flórida E a gente vai dar uma voltinha de barco E eu vou levar vocês junto comigo E eu dei uma cortada no meu cabelo, acabei de tomar um banho Eu acho que não tá muito bonito ainda Mas vocês acostumam, saiu de menos A gente deu uma parada aqui no posto para poder comprar, para abastecer né, óbvio E aí eu aproveitar para comprar alguma coisa para comer A gente saiu de casa correndo e eu não tive tempo de comprar nada Eu não comi nada, não bebi nada Então a gente vai comprar alguma coisinha aqui para poder ir tomando Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha no Instagram Segue agora, lorensofranco10 Sabe que eu sou apaixonado por Arizona Vou pegar um desse aqui, ó Essa é a melhor bebida, olha só Olha o tamanho dessa latinha Isso aqui é um dólar, velho Tem que ter, o Arizona é sensacional Porque olha só, a gente pega esses outros sucos aqui Que são pequenininhos Ó, 1,82 dólares Cara, vem muito mais aqui dentro Isso aqui é muito bom E ao invés de eu pegar um chips desse Eu tava olhando Isso aqui é fenomenal também, velho Eu não sei como que fala banana frita Pode ser, mas isso aqui é muito bom Acho que eu vou pegar uma dessa aqui também O único problema é que eu nunca vi essas marcas Então eu não sei qual que é a melhor Tem várias aqui, ó Tem várias Só que aí eu vou, eu acho que eu vou pegar essa aqui Porque é banana com sal, não tem erro Comprei um sneaker também Peguei uma barrinha de chocolate Gostosa pra caramba Agora a viagem continua O total deu 6 dólares Eu não sei quanto daria no Brasil Eu não acho que daria 6 reais Um chips, uma bebida e uma barra de chocolate 6 dólares 1 hora e 22 minutos mais Sim Estou pronto, vamos lá Vamos lá Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir Porque tá muito barulho aqui Mas a gente tinha planejado um outro barco Pra pegar Só que como veio muitos funcionários E o patrão não esperava que viessem tantos funcionários A gente pegou esse barco aqui, ó Pra levar todo mundo pro lugar O meu patrão é aquele barquinho ali E aí basicamente tá todos funcionários aqui Todo mundo que trabalha na empresa Que faz parte da empresa Família, esposo, né? Esposa e tá... Filhos, ó, da galera aqui Geral Ai, Lorenzo, o que vocês estão fazendo? A gente tá indo passar um dia na praia Literalmente E o nome disso se chama cultura A gente tá construindo uma cultura na nossa empresa As pessoas, elas se conhecem Elas saem Elas passeiam juntos E isso faz com que Ao invés de ser um lugar chato de trabalho Pra você ir lá, trabalhar Ficar passando tempo e ganhar dinheiro Se torna uma família Um lugar de retorno De produtividade E também de você passar tempo Com pessoas que você gosta Então, esse é o objetivo dessa viagem Esse é o objetivo desse passeio A gente construir cultura na nossa empresa Chegamos aqui, ó Todo mundo Yo, what's up? What's up, man? What's good? What's up, bro? Geral aqui, ó Montando uma barraca Tá todo mundo colocando as coisas E agora o dia é ficar aqui, ó Andar de barco Ficar na água Is it cold? No, não, não, não Ficou bom All right What's up, Taylor? What's up, bro? Give me a hug, actually Good to see you, man Good to see you, bro Cara, eu fiquei chocado Com o tanto de casa que tinha no caminho Tinha muita casa E cada casa gigante Gigante Eu fui abrir o site Pra poder ver o valor das casas E as casas que a gente passou Tinha cerca de 10 milhões de dólares Tudo ali na Eu vou botar um take Pra vocês poderem ver Enquanto eu tô falando Sobre o que que eu tô falando É cada casa gigante De 10 milhões de dólares 11 milhões de dólares 12 milhões de dólares Já são 3 horas da tarde A gente tá aqui ainda, ó Foram dois barcos embora já Pra poder levar o pessoal de volta Lá pro início Só que ficou uma galera aqui ainda, ó Tem uma rapaziada gigante aqui ainda Esperando os dois barcos voltarem Pra gente poder ir Mas é sério Dá uma olhada nisso, velho Olha esses iates aqui Tá maluco? É muito Muito brabo E eu não sei se o vento Tá atrapalhando um pouco o áudio Porque É uma viagem Que a gente tá no meio do mato Com um barco O tempo todo com o vento Então Desculpa pelo áudio Mas O vídeo tá bom Isso que importa Se você tá gostando do vlog Deixa o like aí embaixo Agora E já se inscreve no canal Pra você fazer parte do Dream Squad Se você tá aqui até agora Foguete não dá ré Então já se inscreve E deixa o like Vou mostrar pra vocês Um jogo de americano Ó O objetivo É pegar isso daqui E jogar lá do outro lado E acertar dentro do buraco Aí uma Foi quase Foi quase também Caraca, rapaziada Tá ruim, hein Eeey Good shot Here we go We need this round We need this round One more Uh What's up What's up Hihi Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Eu tentei Por muito tempo Tentar pegar aqueles Tem um monte de coco ali em cima Eu não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu tentar dar um zoom Tem muito coco ali em cima Eu tô tentando pegar eles Já tem muito tempo Já tentei até atacar um coquinho Nos cocos grandes Mas não caem Tentei subir também Pela árvore Pelo tronco Mas também não funcionou Então a gente deixa esses cocos Pra próxima vez Fiquem em paz Eu não consegui tirar vocês da árvore Now you're too high O que aconteceu basicamente Eu tô no meu quarto Eu cheguei em casa E aconteceu algo bizarro No momento que a gente chegou na ilha A gente tava lá Tava um sol Tava tudo muito lindo E aí começou uma tempestade E como começou uma tempestade Eu não conseguia gravar um vídeo Porque se eu fosse gravar um vídeo No meio da tempestade Eu ia ter que colocar minha câmera pra fora E entra água E eu ia acabar perdendo todo o vlog Então o máximo que eu consegui fazer Foi gravar alguns takes ali no meu celular Então eu vou deixar você assistir um deles Acabamos de chegar aqui What the hell is going on? Crazy Caraca Tentei gravar pra vocês Enquanto a gente tava no meio do percurso Mas não tinha como Tava impossível Juro A água tava batendo igual pedra Nas nossas costas Caindo um milhão de raios Um atrás do outro Tava loucura Loucura Caso você não me siga no Instagram Você precisa me seguir Porque por lá eu consigo colocar Essas coisas que eu não consigo colocar aqui no vlog Porque no vlog eu preciso de uma câmera E no Instagram eu só preciso do meu celular Então me segue no Instagram Lourenço Franco 10 Mas vamos voltar à história Eu saí de lá Começou uma tempestade A gente pegou uma chuva Muita chuva Começou a ter raio Um atrás do outro E aí a gente chegou no lugar A gente saiu da ilha Chegou no lugar que a gente tava Pegamos nosso carro E fomos pro hotel Assim que a gente chegou no hotel A gente tomou um banho Se arrumou e foi jantar O nosso jantar era de 6 da tarde Até as 9 da noite Eu sei Americano janta cedo Eu também não sei o porquê Que eles fazem isso Mas eles fazem Então de 6 da tarde Até 9 da tarde A gente foi jantar E depois disso A gente foi pra um clube E agora eu quero te explicar O poder da unidade Assim que a gente saiu Desse restaurante Eu sou o único Que sou menor de 21 anos Eu tenho 20 anos E aqui nos Estados Unidos Pra você entrar num clube Pra você beber Bebida alcoólica Qualquer coisa É maior de 21 Você precisa ser maior de 21 E todo mundo é maior de 21 Menos eu Então a gente foi pra um clube E a gente totalmente esqueceu de mim Assim Ninguém esqueceu Que eu tinha menos de 21 anos Só que na hora que a gente chegou Na porta do clube Não podia entrar Então o patrão virou e falou Rapaziada é o seguinte Se um não entra Ninguém entra Vamos pra outro restaurante E a gente foi pra um restaurante Que também tinha um bar Só que dessa vez É um restaurante Não um clube E assim que a gente chegou Nesse segundo restaurante Que ele é um restaurante Mas também tinha um bar A gente entrou Eles começaram a beber Eu pedi um Red Bull A gente começou a jogar sinuca Brincar de lançar dardo E do nada assim Quando deu umas 10h20 10h30 E o segurança tava andando Dando uma volta E aí na hora que ele passou por mim Ele olhou pra mim e falou Você tá com seu ID? E eu falei Não, realmente Eu não tava com meu ID no bolso O ID tinha ficado no carro, né A minha identidade Ele falou Então vaza Você tem que sair agora E eu não entendi nada Ninguém entendeu nada O pessoal da empresa olhou assim Meio que tipo O que que tá acontecendo? Um amigo que a gente fez ali Jogando sinuca Ele olhou na hora Pro segurança Falou tipo O que que acabou de acontecer? E aí eles falaram Lorenzo, fica sentado aqui E a gente vai ver O que que vai rolar E aí passou 5 minutos O segurança voltou E ele falou Olha só Você precisa sair agora Ou a gente vai ter que Basicamente tirar a força E aí o pessoal da empresa Na hora juntou O amigo que eu fiz Jogando sinuca Também juntou E falou Cara, ele não tá fazendo Absolutamente nada Ele tá sentado Só assistindo Ele não tá bebendo Ele não tá fazendo nada Só assistindo A gente jogar E conversando com o pessoal Que tá junto com ele E aí o meu patrão Também juntou e falou É o seguinte Se você quer que ele saia Você também vai perder 30 clientes Porque todo mundo aqui Vai sair junto com ele Se um sai Todo mundo sai E aí o segurança disse Tá bom, daqui a 30 minutos Eu volto Ele fica só por mais 30 minutos E aí ele vai precisar sair Só que passou 10 minutos 20 30 minutos 40 1 hora Deu 11 11 e meia Meia noite E o segurança passava Toda hora pela gente Mas ele ficou tranquilo Ele só fazia assim Com a cabeça E a gente continuou lá Até a hora de ir embora E eu tô falando isso Só pra você entender A importância da unidade Você precisa construir unidade Onde você tá Com as pessoas em sua volta Com seus amigos Na sua empresa Na sua igreja Não sei Onde você tá No círculo de amizade Que você tá Vocês tem que construir Uma unidade É literalmente aquela frase Clichê Todos por... Um por todos Todos por um Mas eu espero que você tenha gostado Desse vlog Se você gostou Deixa o like aí embaixo Infelizmente eu não consegui gravar tudo Por conta de tudo Que eu acabei de te contar Mas você não perdeu nada Porque eu te contei tudo aqui no vlog E como você chegou até aqui Agora não tem mais volta Foguete não dá ré Então você já se inscreve no canal Deixa um like nesse vídeo Pra você poder fazer parte Do Dream Squad Tá bom? Um beijo no seu coração Um abraço E eu te vejo no próximo vlog Falou! Um beijo no seu coração 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 O que é isso?